Onde é que de agora? Quando o sol vai pensar Põe na cabeça E saco de churro Para essa que é uma loucura Morena ganha meu lado Ninguém vai ficar perado Quero ver mexer futuro Para essa que é uma loucura Morena ganha meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra quebrar Vamos dançar Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja o que é uma loucura